Adidas Originals apresenta Local Legacy, um espaço aberto para celebrar a sua história no basquete, com a presença de coletivos locais. Certo? Certo e Ei, 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 ei! O KILLO! 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 Enfim, estamos aqui para celebrar esse coletivo local que é o Santa Fe Hunters, como todos vocês conhecem, e SIA, né? A gente nasceu dentro disso, então a gente é do Santa Fe Hunters muito antes de ser um projeto, tá ligado? Para quem não sabe, sim, chegou o nosso tênis, chegou a nossa vitória, chegou a nossa hora de apresentar para vocês, por mais que o Tio Mike já tenha apresentado e geral já tenha visto também, né? Mas galera, é o Adidas Fórum do Santa Fe Hunters, e na Amoregs, olha como o bagulho veio, tio! Olha como o bagulho veio! Mano, lembrando que aqui também tem o logo do Local Legacy, certo? Adidas Fórum, Santa Fe Hunters agradece por isso, e eu também, porque eu já tenho o meu. Antes de mostrar o tênis, tropa, ó, eu já tirei o meu strap, o meu velcro. Eu vou falar strap não porque eu falo velcro. Eu tirei o meu velcro, tem esse strap que vem no boot, tá ligado? Para quem conhece o Adidas Fórum, ele vem com esse velcrozinho assim para você ajustar, apertar, sei lá. E o nosso veio com o nosso nome, Santa Fe Hunters. Suave! Ah, veio o Palmilhas Extras também, né? Que a gente não vai usar porque está com o símbolo no tacuador. É, agora o mais bravo a ser mostrado. Mano, vou deixar a caixa arrumada aqui para vocês só um segundo. Esse aqui é o nosso Adidas Fórum, certo? Uma collab aí envolvendo o New Legacy. E também, lembrando que vai estar todos os links aqui, tá ligado? Da loja onde está vendendo. E do Santa Fe Hunters para todo mundo seguir lá, faz favor, pelo amor de Deus. Na Guadalupe, certo? Eu estou chapando nessa bolsinha aqui, mano. Geral feliz, eu estou muito feliz por essa surpresa, tá ligado? Como foi dito, eu já tirei o meu strap, eu deixei ele fora aqui. E esse aqui é o nosso Adidas Santa Fe Hunters New Legacy, certo? É o Adidas Fórum. E, mano, para quem não sabe, a Adidas faz muita collab com esse tênis aqui. Então tem vários outros modelos com várias outras... E, mano, esse é um review de, tipo assim, agradecimento. Eu vou deixar o link de um review que eu vi aqui. The Witch, mano. Ele faz o... Ele faz o review completo desse tênis, para quem quer saber. E, mano, e já, assim, batendo o olho, já dá para ver que ele tem um couro semelhante do... Porém, só que melhor, porque é do Santa Fe Hunters, né? Já está aí. Tem toda a costura aqui no solado. Tem esse sistema aqui que o The Witch lá, o mano que faz os reviews, ele vai explicar direitinho. Porque, bom, eu nem coloquei o tênis no pé ainda, mano. Eu estou ansioso, certo? Mano, eu estou suando, viado. Caralho, mano. Que boot foda, tio. Enfim, tem o símbolo do Hunters aqui, mano. Foi por isso que eu tirei o velcro, o strapzinho. Porque eu quero que apareça esse símbolo aqui, esse símbolo aqui. E, para quem não sabe, eu tenho a tatuagem desse símbolo aqui também. Certo? Então, ele tem esse símbolo aqui, ele tem esse... Ele tem até na palmilha, mano. O solado dele é um pisante reto. Ele é um pisante reto, como foi dito. Ele tem um couro, mano. Dá para ver que o material do tênis é muito foda. Pode falar a palavra aqui? Pelo amor de Deus. Para quem não conhece, mano, o projeto do meu tio é um projeto que foi criado em 2002 e atende várias crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Eles trabalham não só com basquete, tá ligado? Tem escola de circo. Tem collab com o projeto de futebol feminino, tá ligado? Você que gosta de futebol. Então, tipo assim, os caras têm uma semana muito recheada. O Hunters vai abrir uma biblioteca, mano. Então, os caras estão com o link da vaquinha para poder ajudar. Porque a gente é um projeto sem fins lucrativos, tá ligado? Enfim, mano. Os caras têm time até de Free Fire, mano. Na moral, o Hunters é o melhor projeto que existe no Brasil, mano. Me fala um projeto melhor que o Hunters. Comenta aqui embaixo, ó. Você comenta. Eu vou ver qual é. A gente pode até ir lá conferir, tá ligado? Mas, a princípio, a gente tem tudo. E agora tem um fórum. Um Adidas fórum. Muito top. Que, por sinal... E aqui, ó. Detalhes, detalhes. Vamos aos detalhes. Veio esse chaveiro do Hunters aqui, ó. Como vocês podem ver. E aqui tem um símbolo da Local Legacy. E dentro aqui tem um símbolo do Santa Fe Hunters também. Tá ligado? Você que gostou muito do boot, você pode usar até do avesso, filho. Esquece. Uma história legal sobre o Adidas Fórum. É que o senhor Marco... É que o senhor... My... My... MJ. Eu não consigo nem falar o nome do cara, mano. Não é porque ele foi o Goat, não. O Goat foi o Kobe pra mim. Eu quero ver treta no meu comentário. Pra mim, o Kobe é o maior de todos os tempos. Ponto final. Eu vi o Kobe Bryant jogar, mano. Eu não vi o Jordan. Último jogo do Jordan. Treze pontos. E o do Kobe. Você assistiu? Eu chorei, filho. Eu chorei. Voltando. O MJ, o segundo melhor da história do basquete. Sim. Ele queria ter o... Não dá risada, não. É que é verdade essa porra. Ah, mano. Vários dislikes aqui. Pode deixar. Enfim. Mano, o Jordan. Ele era muito fã desse tênis. Esse foi o primeiro tênis dos Estados Unidos a ter o valor de 3 dígitos. Tá ligado? Ele custava 100 dólares. Ele foi criado em 1983. Em 84, viu? Ele foi criado em 1983. E o lançamento dele foi em 1984. Olha o cara me atrapalhando. Aí tu me quebra as pernas, meu parceiro. Vou chamar os cariocas pra te pegar. Não tem bateria, não. Criado em 1983. Em 84, ele foi o lançamento, mano. Um lançamento muito importante. Que foi na época de Olimpíadas. Draft da NBA. Inclusive, draft do Michael Jordan. Sim, ele queria assinar com a Adidas. Porém, sua mamacita não deixou. Isso aqui não é um tênis pro cara, mano. Ele assinou duas vezes com a Nike, né? O Michael Jordan. Mas ele queria mesmo era usar o fórum. Porque ele sabia que ia ter um fórum do Hunter. Tá ligado? Então o cara já tava sentindo. E na Carolina do Norte, quando ele jogava lá o basquetinho. Um basquetinho dele meio que trefe lá. Que ele nem foi aceito de primeira. Pra quem não sabe. Ele usava o Adidas fórum, tá ligado? Só que esse aqui, o nosso é o low, tá ligado? O Adidas fórum low. Tem o mid e tem o high. Michael Jordan costumava usar o high. Agora, imagina você. Se tivesse um Air Jordan da Adidas. O fórum, o high. Você consegue imaginar? Não dá, tá ligado? Não bate. O bagulho foi feito pro Hunter, não pro Jordan. Você consegue entender? O Kobe até que dava. O Jordan não, viado. Mano, você vai... Ah, o Gil tá ficando louco. O Gil tá ficando louco. Você viu o Jordan jogar? Vem comentar aqui, você com 19 anos, 18 anos, 15 anos de idade aqui. Que eu vou tacar esse bulto na tua cara. Não esse, né? Eu taco um Air Jordan. Esse não. Esse foi um tênis que tomou as ruas de Nova York. Do Grajaú. As ruas do meu bairro. Que o Adidas fórum que foi... Agora a contribuição dele é tanto para o skate quanto para a moda, tá ligado? E menos pelo basquete. Hoje em dia os caras dificilmente vão usar esse tênis pra jogar basquete por conta do sistema que a galera usa hoje. Seja tão diferente quanto esse. Mas mano, esse é um tênis muito bom. É isso. Muito obrigado Adidas. Muito obrigado New Legacy. E muito obrigado Guadalupe por essa collab. Cê é louco. Eu não consigo acreditar, mano. O Michael Jordan não conseguiu e a gente conseguiu, tio. Esquece. Dá o like, comenta, compartilha. Ficou bom isso aí? 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 Verdade. Créditos, créditos. Mano, puxa o ID. Puxa o ID do Instagram do Lela aqui. Puxa o ID do Instagram do Lela aqui. Segue meu primo. Fé. Enfim. Adidas. Eu acho que ficou legal. Vamos fazer a última aí? Precaução. Precaução. Precaução, porra. E é Sersky. Calma, Tanque. É assim, viado. É assim, Tanque. Depois tem as externas, as inserts. Poxa. Vamos lá. Ei. É isso aí, família. Gravando. Ficou bom.